Essa prova do Enem chegou, parece que ontem a gente começou a se preparar, não foi? Mas de repente passou janeiro, fevereiro, março, novembro chegou. E esse domingo a gente vai estar diante de uma prova, toda a expectativa do mundo pra quê? Acertar questões. E aqui no IBAIA a gente vai preparar você com dicas rápidas, práticas e efetivas. Qual é a primeira delas? Para um pouco, faz sua estratégia de prova, menino. Ô menina, dá uma sentada nessa cadeira e pensa, por onde começar? Como é que eu vou agir? Como é que vai ser a lógica da minha prova? Eu faço primeiro linguagens ou eu primeiro faço humanas? Eu penso no tema de redação primeiro ou eu faço um e outro e vou e volta? Quer um conselho? Siga a sua intuição. Faça sua estratégia muito bem feita. Agora não esqueça, toda questão tem texto. Se toda questão tem texto, a gente precisa pegar esse texto, segurar bem firme nele e olhar o que que querem de mim. Quer saber? A sua próxima dica vai falar exatamente disso. Como proceder? Eu tenho texto, eu tenho anunciado, eu tenho cinco proposições. O que eu faço com tudo isso? Nós do IBAIA vamos falar tudinho pra você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.